O boto 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 This is in the room Mira 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 Wow Amém. E aí, que é o Filositania. Lusitania. 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 E aí, vai. Ah, não. Lusitania, vai... Lie... E aí, oh! Ah, Lusitânia, essa é como eles desenham o curso para Lusitânia. Oh, meu Deus! Ah, e você sabe como é legal de se descarar e ver elas por torno? Tudo o que você sente, eu quero comer. Ah, não, não, não. Eu vou abrir a mão. Parecidos. Olha como examinam isso. Olha isso, olha. Isso, olha. Isso é o vermelho. Estar, isso é. Seguindo. Wow! Oh wow, so much more things! Horrors of ourselves. Ainda não acredito que ela foi fora de uma igreja ou austral. Uma igreja! Poi, as minhas boas! Ai ai ai! Baby! Ai, não tem um túnel! Tumel, tu! Eu não sei! Ah, eu gostei muito! Oh, sim, eu amo! F***! Careful! O que é isso? Vamos lá dentro, dentro do... Under o mar? Under o mar? Under o mar? Eu acho que é um... Eu acho que é um... Oh, oh, oh! Aqui é uma vez fria. Realmente? Aqui é um teto entre os dois dos dois dois. Tem um monte entre eles! Eu gosto de fios. Fios com fios. Fios com fios. O que é isso? Não precisa de Barcelona. Os dois dois trazem fios de 1,300? Para ir para um tempo!